Já ouviu falar da sala especial? Era muito antigo, vou te falar. Era um negócio que não aparecia nada. Aquelas polonachanchadas antigas do Brasil. Você ficava a noite inteira madrugadeira pra ver um peito e, cara, era aquilo que a gente tinha, velho. Não tinha revista, nem pensar. Não tinha revista. Não tinha nada. Hoje em dia facilitou muito, né, esse negócio. Facilitou, facilitou. Eu não sei se é bom ou ruim. O que você acha? Porque banalizou também. Eu acho que o lado da... Foi ruim por esse lado, assim, que eu acho que deve ser mais emocionante, né? Tem cara que me falou que até na revistinha do Avon batia uma punheta pra revistinha do Avon. Exato! É, negócio de... Catálogo de lingerie. Nossa, tá voltando a minha infância aqui na cabeça, cara! Era isso! Eu acho que tá tudo muito fácil, assim, essa coisa de ficar trocando de filme toda hora. E aí parece que sempre quer mais, né? É! Aí já não satisfaz com aquilo, tem que ser mais, mais... Isso é perigoso, né? Então, se a pessoa não controla, ela entra num vício, assim, que começa e cada vez mais longe... Então, teve uma época na minha vida, não vou dizer que eu estava viciado em punheta, mas eu acho que eu estava quase para, viu? Você já sabe... Com quem você conversou? Qual foi o recorde num dia? Os caras já falaram de punheta. Nunca perguntei, sabia? 14, será que é muito? Mas você era adolescente? Era. Ah, então a gente perdoa. Acho que adolescente... Mas eu fiquei preocupado. Depois que passa na adolescência, aí já... Sabe aquele negócio dos adolescentes? Falar, ah, quantas já bateu num dia? Aí o cara falou, então, eu falei 14, todo mundo olhou para mim e falei, nossa, eu sou doente, cara. Nem saia mais nada, então. Não, na última... Na última, o Pint falou assim, não, sério, não, sério, não. Você está me zoando, né? Porra, é aí. Porque você é mais forte, batendo numa pessoa mais fraca. Isso é bullying, isso. Meu Deus. Olha o papo, cara. Mas é verdade. É bullying, tá bom. Mas para a mulher, não cansa também que nem para o homem, a cirírica? Olha, que eu nunca bati 14 ciríricas num dia, né? Mas vai umas 4. Mas cansa, cansa, sabia? Já bateu umas 4? Já. Não cansa? Você fica meio... Eu acho que é igual uma coisa. Punho, às vezes, dá uma... Não, você, você fica meio... Ah, sim, é. É, é, fica mais molinha. Você não vai querer, vou sair para a vida, vou viver e... Não, você fica em casa e tal. É, é verdade, dá uma relaxada. Agora, antes de dormir é uma boa. É, antes de dormir é bom, que aí já... E eu posso te contar uma coisa que eu já contei que faz tempo que eu não falo aqui, quem já viu por bastante tempo, mas eu fiz uma operação que não sai nada mais agora. Ah, é? Sai vento só. Sai vento? É, tipo, não sai nada. Minha mulher fala, quero leitinho, tem que até a geladeira, esquentar leite e jogar na cara dela. Entendi. Poxa vida. Isso é um problema. Não, a sensação é igual e tal, mas... Mas foi um efeito colateral? Não, era... De alguma coisa que você fez ou... Era uma uretra que estava obstruída e aí teve que... Daquela... Eles dão uma... Não sei como fala, cortam um pouquinho. E aí é um negócio que chama... É... Ejaculação retrógrada. Vem para dentro. Nossa, que louco! Aí depois sai corina quando você faz xixi. Não é louco? Louco! Quando o cara falou que saia para dentro, eu falei, mas eu vou gozar no meu cu, é isso? Porque eu falei, vai lá para trás, né? Socorro! Mas é doido. Isso é recente, faz uns três anos, assim. História triste, né? Para contar no podcast. Triste. Mas é igual, a sensação é igual. Só não sai nada. Então... Mas a sua mulher gostava de tomar o seu leitinho? Ah, não perguntei, né? Ela falou, não, assim é mais limpo, né, amor? Não precisa limpar o lençol, né? Acho que é o jeito dela se conformar, né? Não, mas eu tenho sempre um yacuti do lado da cama. Ah, yacuti é gostoso, é. E aí eu jogo o yacuti na cara. Qualquer... Requeijão. Aí a pessoa... Nossa, requeijão. Ah, que... E aí... E aí...